A gente não acredita que o outro vai fazer para a gente, a gente pode fazer, a gente tem que se envolver e a solução passa por cada um de nós. Assim como a solução das favelas, a solução está na potência até das favelas. Muito obrigado. A gente tem ainda mais 25 minutos de painel para encerrar o passo do 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 passo. O professor, o professor, viu que tinha necessidade de robótica, só que a robótica, ela é um meio muito caro, então ele percebeu que podia criar uma robótica sustentável e começou a fazer robôs de papelão, ele começou a criar desde um projeto de vários alunos e hoje para o mundo. E hoje nós estamos aqui na Escolarvela, contrando para vocês que a favela é a condição. Eu estou muito feliz, eu acho que você ficou emocionada. Estou muito feliz, porque tem muita gente que não quer e não se acabar. Foi o primeiro assim, eu acho que a gente...